Oi pessoal, aqui é o Felipe Larios do Apple na Prática e no vídeo de hoje eu queria falar com vocês sobre algo que tem rolado nos últimos dias, nos bastidores do mundo Apple, que é com respeito a Siri. Muita gente tem criticado, muita gente gosta, não tem nada a falar da Siri, da assistente pessoal, que você pode falar com mão de voz com ela, você pode pedir para ela abrir um programa específico no seu iPhone, te lembrar de uma tarefa, colocar um compromisso no seu calendário, isso tudo você já consegue fazer hoje. Mas, teoricamente, existem algumas concorrentes no mercado, principalmente nos últimos meses foi lançada a Vive, que foram dos mesmos criadores da Siri, que foi lá a Apple comprou, então tem a Vive, que teoricamente traz uma experiência melhor para o usuário, o Google também está lançando agora, na última conferência deles também está lançando uma melhoria na assistência virtual deles, e isso tudo é bom para o mercado, porque faz a Apple também se mexer. Então, o que acontece, tem os rumores de algumas fontes que, para mim, que são confiáveis, de que no próximo dia 13 de junho, que é quando tem a conferência, a maior desenvolvedora da Apple, a Apple, ela libere um tipo de acesso, kit de acesso, para os desenvolvedores de aplicativos, para eles aproveitarem a Siri e melhorarem as funções delas para usar nos seus aplicativos de terceiro. Hoje isso não é possível, você já consegue utilizar nos aplicativos que são próprios da Apple, tipo calendário, e-mail, lembretes, né? Isso tudo você consegue utilizar notas, tá? Entre alguns outros, tá? Dependendo da parceria da Apple, mas para outros aplicativos de terceiro em geral, isso não era possível. E, teoricamente, a Apple está abrindo mão dessa segurança maior, que isso tudo é para segurança também, né? E ela está montando alguma estrutura para deixar um kit aberto para os desenvolvedores começarem a poder também, a integrar isso com os seus aplicativos. E isso traz um mundo de oportunidades para a gente, que a gente não tem nem noção ainda, entendeu? Então, mais óbvio que isso tudo é rumor, tá? Isso pode acontecer ou não. Se acontecer, vai ser muito bom para nós, usuários, porque isso vai aumentar as possibilidades que a gente pode utilizar a Siri no nosso dia a dia. E isso só quem tem a ganhar é a gente mesmo, tá bom? Então, eu queria trazer isso para vocês, essa novidade que está acontecendo no mundo Apple aqui, os rumores. E eu queria saber de vocês, se vocês já utilizam a Siri ou não no seu dia a dia, o que está faltando para você utilizar assistente de voz. Deixa um comentário aqui abaixo para eu entender um pouquinho melhor de vocês e eu vou estar respondendo vocês, dependendo de fazer um vídeo específico sobre a Siri. E eu vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!